A instabilidade econômica que tem assolado o Brasil fez com que o número de inadimplentes crescesse por todo o país. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC já somou mais de 53 milhões de endividados no Brasil, cerca de 38% da população. E essa dívida toda também influencia na economia do país. Então, o consumo é fundamental para que uma economia possa se desenvolver. Porque se você não tiver consumo, é complicado. Aí o comércio não vai vender, as empresas não vão produzir, o setor de serviços também vai diminuir, que é o que está acontecendo no Brasil. A dica dos especialistas sempre foi, gaste apenas o que tiver já ganho. Mas na prática, às vezes fica difícil seguir o conselho, principalmente se nunca teve em casa uma educação financeira quando era criança. As crianças estão atentas a tudo que vem pela frente. Elas são bombardeadas por propagandas que incentivam o consumo diariamente. Tanto que as primeiras palavras que elas aprendem muitas vezes são, eu quero e me dá. De acordo com os especialistas, essa é a deixa para os pais começarem a ensinar os pequenos o valor do dinheiro. Não tem idade, dizem os especialistas. Assim que o bebê nasce, o planejamento familiar e financeiro já deve se adequar à nova realidade. A criança, o mais cedo possível, deve ser orientada quanto ao valor do dinheiro, as necessidades da família e que nem tudo o que se quer se pode ter. A criança precisa aprender que ela vai receber não, às vezes, ou que ela tem que esperar para conseguir alguma coisa. Então, o pai que diz sim à birra de uma criança, essa criança vai aprender que sempre que ela fizer birra, ela vai ganhar. Então, o pai tem que entender que quando ele fala não, é porque é o melhor para a criança. A criança que recebe uma boa orientação dos pais dificilmente terá problemas financeiros na vida adulta. E nós fomos verificar nas ruas se os pais têm feito o trabalho de casa. Então, a gente tenta mostrar para ela, ah, isso é caro, isso é barato, isso a gente não pode comprar agora, né? Porque a gente precisa ter o controle do dinheiro, né? Da questão financeira. Antes de sair de casa, a gente conversa com ele, o que vai poder comprar, o que não vai, o quanto que vai gastar, se vai sair para comprar presente, se vai sair para comer só. Você olha o preço do brinquedo? É, eu olho, mas sei quanto que é, daí eu falo para mim, mas quanto que é. Até a coisa é para a gente, às vezes a gente vai comprar alguma coisa e ele, mãe, mas não está caro. Hoje em dia, né, como as coisas estão muito caras, então a gente tem que começar a passar isso para eles, porque senão vai sem limite, vai comprando, comprando, comprando e achando que o dinheiro é cá do céu, né? Você economiza o dinheiro que você ganha da sua mamãe, do seu papai, você economiza? Sim, muito, né? Muito. Ele guarda mesmo? Guarda, está lá, está guardado, o aniversário foi em abril e ainda está guardado, uma parte do dinheiro. Então, se elas tiveram uma educação financeira saudável, elas serão jovens mais equilibrados, jovens mais responsáveis, que na hora de tomar as suas decisões, elas não vão titubear, elas vão ter um discernimento e um senso crítico para aquilo, diferente daqueles que não tiveram essa mesma oportunidade. De acordo com a psicopedagoga, os pais devem estar cientes da responsabilidade que tem ao educar financeiramente os filhos, já que os pequenos tendem a seguir o exemplo dos adultos. O modelo dos pais é fundamental na aprendizagem da criança para a vida, então isso inclui a relação com o dinheiro. Então, se o pai tem um modelo de gastar e chegar e comprar sem planejar, a criança vai seguir esse modelo também. Essa é a Carolina, de apenas três anos, mas que já aprendeu a economizar. Aos dois anos de idade, a mãe dela, Priscila, ensinou que ela deve juntar moedas para comprar seu presente de Natal. A partir daí, a Carol passou a colocar tudo o que ganhava em seu cofrinho. No ano passado, ela comprou a bicicleta dos sonhos. E ela juntou até em cima, no cofrinho, bonitinha, nunca teve aquela angústia de querer abrir. Ela entendia que tinha que pegar todas as moedinhas e guardar no cofrinho. E aí, para nossa surpresa, quando a gente abriu o cofrinho, tinha 300 reais. E aí a gente foi comprar a bicicletinha dela, ela escolheu a bicicletinha dela. Então, ela que fez tudo. Eu sempre tive muito problema com aprender a mexer com o dinheiro, então com ela a gente quis fazer diferente. Ela não é uma criança que fica pedindo. Ela, antes de sair de casa, ela pergunta, mamãe, a senhora tem dinheiro para me comprar uma balinha? E aí eu falo para ela, se tem ou não. Às vezes, quando a gente fala, não dá para comprar, ela pergunta, mamãe, mas eu tenho moedinha, eu posso te dar? Ela quer dar, às vezes, a moedinha para a gente, para completar alguma coisa. O cofre deste ano da Carol já está pela metade e nós perguntamos o que ela irá comprar para o Natal. Eu vou comprar para ela, também, bem queridos. Eu vou comprar também um presente para a mamãe e para o papai. Esses exercícios de fazer o cofrinho para conseguir juntar aquele dinheiro e ela aprender que aquilo é o valor daquele objeto. Isso a curto prazo é a função da educação financeira. E aí, a longo prazo, a educação financeira ajuda na questão de formar um adulto mais responsável, com qualidade na relação com o dinheiro. Para quem pensa que a dívida só afeta o bolso, se enganou. Diversos outros problemas vêm junto com a falta de dinheiro. Interfere, inclusive, na relação dessa pessoa com as demais pessoas. Ela se sente insegura de se relacionar com as outras pessoas por causa das dívidas, por exemplo. Mas é mais comum que seja o contrário. Que a parte emocional é que deixa a pessoa se desorganizar também na parte financeira. Segundo a educadora financeira, quando uma criança recebe uma orientação em casa, ela poderá ir com os pais tranquilamente ao supermercado. Isso até pode ajudá-la a entender a diferença dos preços, o que é caro ou barato, e assim formar-se a educação financeira. Claro que a criança também, às vezes, dependendo da idade, não sabe que tudo aquilo que você coloca no carrinho, você vai ter que passar pelo caixa e pagar. Mas a partir do momento que você já começa a levá-la, ela já começa a comparar preços, ela começa a ver qualidade do produto. Então, isso tudo faz parte da educação financeira da criança. Algumas escolas do Brasil já têm educação financeira como disciplina, mas cabem aos pais reforçarem esses valores dentro de casa. E ficam as dicas dos especialistas para quem quer começar a ensinar os filhos o valor da compra e do trabalho. Tem que haver também um acompanhamento dos pais, porque a partir do momento que ela gastou tudo aquilo que ela ganhou, ela vai ter que aprender a esperar a próxima mesada, e aí então ela vai ter que administrar melhor isso. Dentro do cofrinho não vão apenas as moedas, mas vão sonhos que ela vai ter que economizar para ela poder, então, conquistar. Não é deixar de gastar, de consumir, não é isso. Mas que ela possa realmente começar a entender que ela só pode gastar aquilo que ela recebe. Então, isso que é ensinado a criança, que a gente está no futuro, a gente espera um futuro melhor em termos de dívida, de inadimplência, que não é bom para ninguém.